O que é o Sacha? Mãe, me abuso dos ali O que é o Sacha? Mãe, me abuso dos ali O que é? P- Mãe, me abuso dos ali Mãe, me abuso dos ali O que é o F- A? Aola logo, como a mamã ficar não nós? A própria turquinha até o palha Apple Brasil. Com distribmetros por conta sobre a tatáculas do�víais da fundição e a gente gostaria que acompanhasse a essas. Contra o casco e não acredita que acolava, Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer o seu pôno, acima. Você vai me jogar o meu irmão. O meu irmão. Você vai ficar por aí. É bom seu irmão. É bom. Certo. Esse é bom como o nosso super 80. Olha isso o meu irmão. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso aí? Não, 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 não. Ok, só que não é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E isso aí? Toma daqui! O que é que é que é isso? É que é isso? O que você quer ver? Um abraço. Tchau. O que está mal? Quando o bingo vai couture, você faz a cima, faz a naquina. Faz a naquina, faz a naquina. Faz a naquina, faz a naquina. Faz a naquina, mas não é queira. Você vai com a barra ou não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa a naquina... ... Obrigado. 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 Ele faz... Ele faz os caminhos de dama, em espécie. Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Dix casier de bié. Cinq casiers sucrés. Un bidon, d'une végétale, cinq litres. Et enfin, et enfin, d'autres. O que é o Sandoval? 3, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 8. tchau A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Ao invitar Aplausos Aplausos Boa noite. potente mesmo não não é é o chilea o que acontece? O que acontece? O que acontece? É o que acontece? Agora, então, você não deixa smíquinha. O que você pensa? Se você quiser fazer nada? Porque não deixe a体agem, se chama de paz? Olá, cuidado! Não existe qualquer outra... Esse é o problema? Vamos lá. O que você está fazendo? O que é isso? Boa noite. 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 Boa noite.